Um idoso norte-americano foi preso suspeito de pedofilia durante festa de carnaval em Poços de Caldas, no sul de Minas. De acordo com a Guarda Municipal, o homem de 84 anos, que mora na cidade, estava tirando fotos das partes íntimas de crianças e adolescentes. Bem, conforme a Guarda Municipal, uma equipe que prestava apoio a um evento de carnaval no Parque José Afonso foi procurada por duas mães que estavam acompanhadas de testemunhas. Elas disseram que o homem estava tirando fotos das partes íntimas das filhas delas, duas menores, respectivamente de 9 e 12 anos de idade. Com a informação recebida, a Guarda Municipal localizou o idoso. E durante a abordagem, ele estava com um aparelho de celular, uma máquina fotográfica, um notebook e um carregador. Ele foi identificado como um cidadão norte-americano que reside em Poços de Caldas. Bem, o idoso recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido que deve passar por perícia.